Está dentro do carro Olha o nosso celular Edson, meu? Não sei não O Confinho está dentro do meu carro Bom dia galera Bom dia meu povo Hoje Estou trazendo um vídeo para vocês aqui Eu estive Trazendo um vídeo sobre a enchente Do rio Urucuia E agora nós estamos aqui Entre meio esse mar de água Já estarei Me arrumando agora de manhã Eu vou ter que estar dando uma ida lá Vou ter que estar dando uma ida lá no rancho Porque Pelo visto meu rancho está debaixo d'água E já tem um tempinho Que eu fui lá dar uma capinada Deixei a barraquinha armada lá e nem arrumei Faz tempo Que eu não vou lá Tinha deixado algumas coisas plantadas também Acredito que o rio Entrou já em relação a plantação Acho que já não ficou nada mais Mas Vamos ver A gente consegue salvar alguma coisa lá no rancho O rio passa bem aqui Aqui já começa a cidade Região mais periférica da cidade de Buritis Eu moro bem perto Aqui Do rio aqui até na minha casa Bem próximo São Aproximadamente uns 200 metros O barulho Acho que dá para vocês ouvir aí A vazão de água Que está descendo do bueiro aqui Direto para Para o rio Urucui Sinal de muita enchente Imagina ir para cima E esse rio está enchendo Vai encher muito mais Ainda tem um São Domingos lá para baixo Vamos subindo aí Para vocês verem onde eu moro Vem aqui que eu me escondo Vai eu galera Lá no rancho Passar ali na casa do meu amigo Edson Sorte minha que arranjei um companheiro muito Duro na queda Viu Esse aí é bruto Viu Rapaz nós estamos por qualquer parada Viu Aqui nós estamos para desafiar mesmo Isso aí não tem Enchente que ele não Não cai para dentro Quando o rio está cheio É que ele gosta de pular dentro dele Vai para tirar uma barraca de pular dentro de turma Que ele está com mais 5 metros de barra d'água E ele não quer salvar ainda Salva Não Nossa estrada está mais ou menos Desse jeito assim Aqui nós já estamos a 6 km da cidade Está nessa situação Olha o tempo aí Como é que está para a chuva E é bom demais Olha a estrada É tu está indo lá no meio da estrada Lá para ver onde que dá para passar Olha o trem aqui está tudo inundado O córrego Confins Ele derramou na estrada aqui E aí Olha lá a água aqui Ficou feio Viu E ele está enchendo A gente está indo aqui Com o carro aqui No meio dessa Dessa água aqui Eu estou até Um pouco com medo Mas Enquanto está raso A gente está rompendo Só a gente não pode demorar muito lá Não que se encher A gente não volta Então tem que aproveitar Enquanto ele está raso E A gente vai rompendo aqui Mas Se tiver algum buraco Mais fundo Aí tem que Deixar o carro E Ir de pé Ir de pé Com o motor nas costas Acabar de chegar Acabamos de chegar Na beira do Urucu E já tiramos a canoa Que estava no fundo D'água Estava no fundo Encheu d'água Como é que está o rio Aqui para baixo É um mar d'água Mas tem que ser ligeiro Porque se não Confiante E nós não volta Olha como é que está Nosso ranchinho Aí galera Pé de acerola Lá Olha As abóbras As abóbras Aqui está Num lugar mais alto Né Agora que as outras Estão mais baixo Se ele não encher muito Pode ser que ainda Salva Mas Vamos ver Como é que está O rancho As batatas Safrão gosta de enchente Isso aí não importa Mas vai encher Que vai chover E o tempo Como é que está o tempo É chuva Olha o mar d'água Pésinho de acerola Aqui Aqui está no seco Pé de goiaba Cadeirinha aqui Tem que O rancho O rancho Ele virou Uma corredeira Moço O barraquinho Ainda está ali Sobrevivendo Ainda Você está doido Nunca tinha visto Meu rancho Desse jeito Assim Pessoalmente Ano passado Ele encheu Desse mesmo jeito Ano passado Não 2021 22 Ele encheu Do mesmo jeito Mas aí Eu mesmo Não tinha vindo Aqui não O colega Que veio Aqui Olha os bambus Olha a mesa Aqui Salvar minhas coisas Teve bom Que deu tempo Ainda De chegar A tempo E ainda Não carregou Nada Mas ele está aumentando A gente tem que Aproveitar E Tirando o que dá Né Pézinho De safrão A barraca A barraca Ele colocou Minhas plantas Algumas vão morrer Com enchente Outras vão gostar O que gosta mesmo É o safrão O safrão Não importa com enchente Bota umas plantas Aí Que não sei Se vão resistir Não Mas Graças a Deus Que a gente precisava Era de chuva E de muita água Né Isso aqui é uma vontade Para o pescador Que O rio enchendo Desse jeito É Tem uma vantagem Muito grande Porque aí O peixe rende Só que dá Um prejuízo Para muita gente Então Às vezes Traz lucro Para um lado Prejuízo Para o outro Mas é assim Que Deus Mandou a chuva Para nós Tem que agradecer Porque é Benção de Deus O rio Está aumentando Rápido Fora de base Galera A gente chegou aqui Como vocês viram No vídeo Agora Estava limpo Seco Olha só Como é que já está Aqui Já Tampou o lugar Que estava A barraquinha Ainda bem que a barraquinha Não molhou muito Não Mas Voltando Que já encheu Deve ter uns Trinta minutos Que a gente chegou aqui Está tampando tudo Agora Quanto é tempo Porque senão Nós não saímos lá Vamos ficar ilhados Lá O carro não sai Não Está feio Minhas mandioquinhas Aqui Vai morrer tudo Porque É até bonita Não aguenta enchente Mandioca é fraca Para enchente Né Mandioca não aguenta Água Né Agora a batata gosta A batata Ela Morre Depois ela Volta mais forte Morre não Né Se foi Cai num buraco Aqui Buraco De De mandioca Capaz Nossa O trem que está É feio Vamos amolecer A terra Né Você está doido Ouro Cuia Véi Ó Aqui em cima É a Barra de São Domingo Segura Menina É nóis Para dentro Da empuca Agora é entrar Ali Né Que gozo E agora Soltar esse celular Aqui Senão não raiva Campeão 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 Aqui dentro do carro. Olha o nosso celular, Edson. Meu? Não sei não. O espaço aqui está seco. Olha dentro do carro, mas está aqui. Está tudo dentro da água. O espaço aqui está seco. Olha a situação que está aqui agora. Fechado. Fechado. Está aberto. Acho que foi ele que abriu. É doido. Olha dentro do carro para vocês verem como está. Olha o mar de água. O carro encheu d'água, rapaz. Para cima aqui estava seco. Aqui não está bonito não. É doido. Estão vencendo. Graças a Deus. Abri a porta. É galera. Chegando na cidade. Pensa no camarada que passou a roxo naquela água na ida. Não tinha nenhum palmo de fundura de água. Na volta estava já uns 90 centímetros, 80 centímetros por aí. Passou acima dos bancos que a gente está sentado aqui. E... Eu pisei bastante no acelerador para o carro não apagar. A gente ainda conseguiu passar. Mas pensa no camarada que ficou tenso. Pensei que não passava não. Fiquei com medo. A gente andou mais ou menos... Um quilômetro e meio de água. Topado. Topado. A maioria começou raso. Depois foi afundando. O trem foi feito. É isso aí galera. Dá um like aí no vídeo aí. Se inscreve no nosso canal. E que Deus abençoe a todos. Valeu!